Mas eu queria aproveitar essa oportunidade e se lembrar com vocês uma das maiores emoções da minha vida. É, 1970, de altura, como eu vi, e hoje um dos autores está aqui conosco, Antônio Dolfo. Por favor, Antônio Dolfo, o Indústria Ponte Dere Gastar, esse é Antônio Dolfo, o cara que confiou em mim. Nunca tinha serviço na vida, eu trabalhava no inferninho, no Copacabana, no Curão 63, e ele me viu lá, no Copacabana, fazendo palançada, e ele disse, Negão, vou precisar de você para cantar a música de mim. Ele já tinha oferecido a Tim Maia, ao Wilson Nacional, e eles puderam interpretar a música. E eu dei a sorte de estar em tal hora do que eu via. Eu queria agradecer, estou muito grato por estar entornado, o Tiberio, eu tenho certeza que ele também sempre foi, e eu acho que ele está aqui presente hoje também, para dar esse abraço. Eu estou aqui, Antônio Dolfo. Eu estou aqui, Antônio Dolfo, o Tiberio que eu via. Eu estou aqui, Antônio Dolfo, o Tiberio, a gente vai te levar em mim. Eu quero agradecer, Antônio Dolfo. Ele confiou em mim, foi agarra e tal. E hoje é uma festa estima, porque um trio me acompanhou, né? Todo mundo achava que era bom de voz, não, não, crio e perdura. E eu tenho uma das meninas, pequenas meninas, que me acompanharam naquela oportunidade. Jussara. Apenas seja, Jussara. Essa menina, que hoje está com 66 anos, era uma das minhas filritinhas que estavam lá comigo. Uma garota ali. Apenas seja, Jussara. É bem verdade que eu fui a zebra daquele festival. Eu confesso a vocês, até porque os concorrentes eram fracos. Tom de vício, tinha um monte de gente lá. E eu ganhei aquele festival com a música de ator doce. E hoje nós vamos cantar a luta com a Júlia da Sarinha, que vai nos fazer esse acompanhamento maravilhoso, para relembrar, né? Uma noite. É verdade. Aquele nome aqui, com muita atenção, vou representar os dois encontros. A Jurema e o Vox. E o Vox. Jurema e o Vox. O Pai é um pouco famoso, mas o Pai feliz. Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém, até tudo abraça. O Pai dessa menina, que me prestou as meninas, para me acompanhar no DR3. O Senhor não perde, que ficou a primeira vontade. Mas vamos recordar. Recordar a viver. DR3, o Pai da Doce do Rio, a doce da Alemanha. A Luz 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 da Alemanha. É um sonho que age em última vida E às vezes como rir da vida E às vezes como rir da vida Já tem de um sonho que age em última vida Já tem de um sonho que age em última vida E às vezes como rir da vida E às vezes como rir da vida E às vezes como rir da vida E uma notícia vai ligar E um número de casamentos Abertura 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 Música Muito bom, obrigado por tudo Desculpe o seu muito, meu corpo Mas eu prometo que não há O que é que não se é pra que é melhor Muito obrigado Muito obrigado ao senador Muito obrigado a Zitara Muito obrigado ao time Muito obrigado O bravo Barco, a pé Muito obrigado Obrigado a vocês Até uma próxima se você quiser Música 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 Aplausos Aplausos Música